Olha, os Correios e a Serasa promovem o dia D do mega feirão Serasa e desenrola. Gabriel Almeida, conta pra gente, meu querido, o que é esse dia D, hein? Ah, Gabriel, acho que a gente tá com um probleminha no seu áudio. Peraí que a gente vai checar, checa o microfone aí. Peraí, acho que ele não tá me ouvindo. Vai lá, vai conferir ali. Esse dia D que vai acontecer, renegociação de dívidas. Se você está com alguma pendência, Gabriel, agora sim, conta tudo pra gente, meu querido, é com você. Pois é, Manu, é uma baita oportunidade pra quem está com o nome sujo, né? Aquela pessoa que tá com cartão de crédito, de vento, tá ali com financiamento atrasado. Serão mais de 78 segmentos pra renegociação e os descontos de juros e multas pode chegar a mais de 90%. A gente vai conversar aqui agora com o superintendente dos Correios em Goiás, é o Antônio Carlos. Ele está ao vivo com a gente pra poder falar desse mega feirão que é um dos maiores, se não o maior do Brasil, né? Bom dia pra você. Bom dia a todos. Sim, ele é um programa que envolve ali a Serasa, o Ministério da Fazenda e os Correios. Onde, como você acabou de falar, mais de 78 empresas de segmentos diferentes, como banco, financeiras, operador de telefonia, água e energias, concessionárias. Todos estão envolvidos nesse programa. E ressaltando ainda que nós temos aqui em Goiás mais de 301 agências disponíveis, com nossos atendentes já preparados pra estar recebendo esse público pra negociar seus endividamentos. Como é que funciona? Os Correios abrem a partir das 9 horas. São, como você disse, mais de 300 agências aqui no estado. A pessoa que tá com o nome sujo entrou na agência, já procura quem, o que ele precisa falar, o que essa pessoa vai ser orientada ali dentro. É muito tranquilo. Como você falou, só ressaltando, o atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, inclusive no horário de almoço, pra se facilitar. A pessoa compareça com o CPF em mãos, normalmente pega a senha e ali o atendente que já está preparado já faz todo o procedimento da negociação. São, como você disse, mais de 78 segmentos de empresas. A pessoa que tem ali o cartão de crédito atrasado. Aí, o desconto vai variar conforme a disponibilidade dessa empresa? Exatamente. Como você falou, hoje a maior demanda das nossas procuras é cartão de crédito. Tá em torno de 55% as procuras, as negociações do cartão de crédito. Hoje, quando o cliente chega ali já com as documentações, é muito rápido também. Já o incentivo, só ressaltando, que é no mês de março esse programa. Então, assim, nós já chegamos mais de 12 milhões de pessoas, já nos procurou. E todos estão saindo muito satisfeitos com o resultado que estão encontrando dentro desse programa, que é nacional, como você falou, destacando. E único, né? Primeira vez, e com muita procura e com muito sucesso. Obrigado, senhor, pelas informações. Então, tá aí, Manuela. Você tá com o nome sujo, seja de qualquer empresa, não tem problema. Venha até os Correios. Você que tá aqui em Goiânia, você que tá em outras cidades do estado, é só procurar a agência dos Correios, que abre a partir das 9 horas da manhã. Entrou lá com o seu CPF, você já pode ali ter as informações necessárias pra fazer a renegociação da sua dívida. E pode, inclusive, ter descontos de juros e multas e do valor também, tudo somado, em até 96%. Essa é uma boa oportunidade. Durante todo esse mês de março, você tem, então, essa oportunidade pra renegociar a sua dívida e poder tirar o nome ali, limpar, na verdade, o nome. A mãe dizia uma coisa, Manuela, que é muito interessante. Ela falava assim, olha, a gente que é simples, a gente que não tem muito dinheiro, a única coisa que importa é o nome, porque a gente pode comprar, pode financiar. Então, essa é uma oportunidade pra você que tá aí em casa. Volto com você. Meu avô sempre disse isso também, Gabriel, que a gente tem que honrar o nome que tá tudo certo. Obrigada pelas informações, meu querido.